Senador, e a prisão do Zé Dirceu? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, hoje pela manhã recebemos essa notícia de que ele seria chamado mais uma vez para depor sobre a operação Lava Jato. Eu acho que isso faz parte do processo que está instalado, ouvir a todos faz parte do processo e cada um vai responder por aquilo e pelos atos que fez ou que não fez. Mas é um dano sério a imagem do PT e da esquerda geral. O importante nesse momento é segurar sempre a todos o direito à legítima defesa e cada um vai ter que responder. E claro que para o PT não é bom, claro que para o Zé Dirceu não é bom, claro que para nós todos esse quadro de insegurança jurídica, institucional não é bom, mas pelo outro lado, depois desse momento que o Brasil está passando, quem sabe a gente tenha o fortalecimento ainda maior das instituições democráticas. Por que está todo mundo sendo preso? Porque inúmeras pessoas de inúmeros partidos estão respondendo o processo dentro do rigor da lei.